Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as teorias de endometriose. Todas sabemos que a endometriose atinge 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva e 50% das mulheres com endometriose terão infertilidade. Quais são as causas, então, teorias da endometriose? Uma delas é a metaplasia celômica. O que seria isso? A transformação de um tecido peritonial, que é aquele tecido que reveste todos os órgãos, em tecido endometrial. Aí você pensa, tá, qual eu sei a minha teoria, qual é a minha causa, então, de endometriose? Imagina, você que começou a menstruar, na primeira menstruação já tem aquela dor insuportável. Essa pode ser a sua causa, metaplasia celômica. Porque você não tinha nenhuma menstruação e já na primeira começou com uma dor muito elevada. Outra causa é a menstruação retrógrada. O que seria isso? Então, aquela mulher que menstrua todo mês, então, aquele sangue menstrual que sai pela vagina, pequenas células endometriais iriam pela menstruação retrógrada, quer dizer, pela contração uterina, sair pela tuba e aí cair na cavidade. O problema desta teoria é que nem todas as mulheres que têm menstruação retrógrada tem endometriose. Nós sabemos que 90% das mulheres têm menstruação retrógrada, porém, apenas 15% são portadoras de endometriose. Então, frente a isso, há outras teorias em conjunto com a teoria da menstruação retrógrada. Uma delas seria o fator imunológico. Então, aquela mulher que tem a menstruação retrógrada, aquela célula cai na cavidade peritonial e não são limpas adequadamente pelo organismo por fator imunológico. Outra causa ou teoria da endometriose seria fator genético. É sabido que a mulher que tem endometriose, a filha tem sete vezes mais chance de ter a endometriose. Então, por polimorfismos genéticos, então, alteração genética, essa mulher é mais receptiva a ter endometriose. O fator ambiental também tem demonstrado ser uma causa de endometriose. O fator ambiental, por exemplo, a poluição. Mas hoje em dia, a gente não tem o que fazer com a poluição. Ela está aqui. Não tem como evitá-la. Bem, agora vocês já sabem das teorias da endometriose. Então, só concluindo, metaplasia celômica é você que desde a primeira menstruação tem dor muito intensa. Menstruação retrógrada adicionada a fatores imunológicos é aquela mulher que vai tendo dores progressivas ao longo de sua menstruação. Fatores genéticos é aquela menina que tem a mãe já com endometriose e fatores ambientais em que todos estão envolvidos. Fique atenta nessas teorias, converse com seu médico. Vai em busca de um tratamento.